Mas então, o Valíquo Seloio Mas então, o Valíquo Seloio Não tem nada que saber Andar com o pé no ar E outro no chão a bater O Valíquo Seloio Não tem nada que saber Andar com o pé no ar E outro no chão a bater Ó minha delicadinha Ó minha delicadinha Minha para de juízo Minha para de juízo Qualquer gaias tu tem gan Qualquer gaias tu tem gan Até eu se for que vocês Até eu se for que vocês E eu valíquo Seloio Não tem nada que saber Andar com o pé no ar E outro no chão a bater E eu valíquo Seloio Não tem nada que saber Andar com o pé no ar E outro no chão a bater E aí manda aqui uma carta E aí manda aqui uma yarda Não entra nenhuma vida, não entra nenhuma vida Só para te imaginar, só para eu te perguntar Os pés ao seu centro, os pés ao seu nome E o bairro e o seu olho não tem nada que se ver É barco pê no ar, e o truque no chão é ver que E o bairro e o seu olho não tem nada que se ver É barco pê no ar, e o truque no chão é ver que Vamos então, o Valíquo Saloio E o bairro e o seu olho não tem nada que se ver É barco pê no ar, e o truque no chão é ver que O bairro e o seu olho não tem nada que se ver É barco pê no ar, e o truque no chão é ver que Ó minha velicadinha, ó minha velicadinha Minha vara de juízo, minha vara de juízo Qualquer gaiato tem ganho, qualquer gaiato tem ganho Até eu se for preciso, até eu se for preciso E o bairro e o seu olho não tem nada que se ver É barco pê no ar, e o truque no chão é ver que E o bairro e o seu olho não tem nada que se ver É barco pê no ar, e o truque no chão é ver que É barro e o seu olho não tem nada que se ver É barco pê no ar, e o truque no chão é ver que E o barato e o salão, eu não tenho nada que saber É o barco, tem o ar, que eu não me chamar